Olá pessoal, o tema agora é Uber. A Uber vendeu, diferente do que todo mundo esperava, a sua divisão de carros autônomos. A gente está acostumado a pensar cada vez mais no futuro com os carros autônomos, sem motoristas, que esse é um futuro praticamente inegociável. E a Uber, que é uma empresa extremamente avançada, com modelos de negócio que reinventou parte da mobilidade, vendeu a sua divisão de carros autônomos. Eu estou aqui com o Felipe Gianetti, nosso residente do Vale aqui, visitando a gente aqui em São Paulo, para falar um pouco disso. O que está por trás desse movimento que parece, de alguma forma, um pouco contrassenso. A gente tende a pensar como um destino que todo mundo vai seguir. E por que a Uber está abrindo mão desse ativo, abrindo mão de trabalhar e desenvolver sua própria frota autônoma, digamos assim? Legal, Piero. Obrigado por me convidar. Cara, essa foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa na última semana. Porque o que vinha se discutindo há muitos anos já, o Uber queimava um caminhão de dinheiro todos os anos, investindo na tua unidade de carros autônomos. E por que o Uber fazia isso todo ano e vinha queimando caminhões e caminhões de dinheiro, investindo na tua unidade de carros autônomos? Porque hoje, um dos maiores custos da Uber, um dos maiores custos, linhas de custo da Uber, são o que eles repassam para os motoristas. Então, a grande aposta do mercado em quando a Uber passaria a ser lucrativa, era em quando a Uber conseguiria, de fato, substituir os motoristas. Exato. Então, assim, nesse momento, a Uber cortaria um dos seus maiores custos e a empresa seria super mega lucrativa. Então, isso pegou as pessoas super de surpresa, só que depois de um tempo, quando a gente começou a analisar, não pegou tão de surpresa assim, se a gente refletiu o que aconteceu esse ano. O que está por trás da decisão. O que está por trás da decisão. Pô, todo mundo sabe o que aconteceu nesse ano, né? A reviravolta que o mundo e a economia do mundo deu. Então, a partir de março, abril ali, a Uber foi uma das empresas que viu tuas corridas, assim, para praticamente zero do dia para a noite. Porque o mundo inteiro começou a se trancar dentro de casa, as pessoas pararam de trabalhar em escritórios, começaram a ficar em casa. Então, cara, o que representava ali 70%, 80% de todo o faturamento da Uber acabou do dia para a noite. E aí, em linha, paralelo a isso, todas essas empresas que estavam fazendo apostas em coisas que não eram core da empresa, começaram a ter pressão dos investidores como um todo em se livrar de coisas que não eram core e focar só naquilo que é o benefício que a empresa entrega. Atividade-chave ali, né? Atividade-chave, isso. Estava tentando achar a tradução. Então, o que a Uber fez? Lá em... Eu não lembro se foi julho ou agosto, mas foi em meados desse ano, ela já deu o primeiro sinal do caminho que ela estava tomando e pouca gente percebeu. Eles compraram a Postmates por um pouquinho mais de 2 bilhões de dólares, 2,6 bilhões de dólares, se não me falha a memória. Quem que é a Postmates? A Postmates era uma empresa que começou ali nos Estados Unidos da mesma forma com que a Rappi entregava de tudo. E depois eles migraram também para a entrega de comidas apenas, porque eles viram que era o mercado mais atrativo ali nos Estados Unidos, entrega de comidas de restaurantes. E aí a Uber, quando a pandemia começou, viu que o teu maior negócio do dia para a noite se tornou o Uber Eats, que é a entrega de comidas. E aí o que a Uber fez? Falou, poxa, então eu preciso agora construir mais base de clientes. E foi lá, basicamente comprou ali a Postmates por 2,6 bilhões. Colocou a base para dentro dele. Colocou a base para dentro, comprou essa base para crescer ainda mais e bater de frente com a DoorDash e com outros. A DoorDash já tinha comprado a Caviar o ano passado, que era uma outra gigante das entregas. Então a Uber entrou de cabeça, mergulhou de cabeça nesse mundo. E aí se você olhar hoje o share de faturamento da Uber, o negócio de entrega de comida já passou o compartilhamento de corridas. Então a gente pode fazer um mix de tudo isso nessa análise da venda da unidade de carros autônomos. A Uber dando um outro foco, talvez daqui uns 2, 3 anos a gente olha para a Uber e nem lembre que a gente, enfim, que o principal negócio da empresa... Existe o Tarty no começo da empresa. Talvez a gente nem lembre disso, talvez a gente lembre da Uber só pelo Uber, talvez. Mas o grande ponto, não só da Uber, de várias outras empresas que a gente vai ver acontecendo isso nos próximos meses, é que elas se livraram de coisas que não eram core. E aí existe uma preocupação muito maior. Aquilo que o Vale do Silício vinha sendo questionado na última década, como é possível as empresas ficarem dando prejuízo, prejuízo, prejuízo por muito tempo e os investidores esperarem tanto tempo para botar dinheiro no bolso. Essa pandemia veio para mudar um pouco esse cenário. Então... Colocar um pouco mais de austeridade ali nos resultados. Até porque, para quem não acompanha, a Uber é uma empresa deficitária do ponto de vista clássico, do demonstrativo de resultado. A Helena perde dinheiro, significa que quanto mais ela corre essas corridas de táxi, mais talvez ela perca dinheiro. Então, é um modelo de apostar no crescimento futuro. Sempre foi isso. Talvez agora a gente veja esse cenário nos próximos trimestres mudando, porque a unidade de carros autônomos era onde a Uber queimava mais dinheiro. Era onde mais queimava dinheiro. Só que isso, eu estava pensando nisso também, refletindo, isso abre uma outra vertente. A gente tinha a previsão de que talvez, até o ano que vem, os carros autônomos iam estar na rua, enfim. Então, para a Uber ter feito esse movimento e vendido o negócio que resolveria, ela mesma já tem na cabeça que talvez leve um pouquinho mais de tempo. Talvez leve uns 4, 5 anos para isso. Ou muito mais dinheiro. Ou muito mais dinheiro. Eu acho que talvez o que possa ter sido concluído é a quantidade de dinheiro que eles investiram por alguns anos nessa unidade, quanto eles evoluíram, quanto eles estariam competitivos com os outros, e quanto teria que ser dinheiro para colocar para frente. E é um pouco do que a gente diz de custo de oportunidade. Esse dinheiro investido ao longo do tempo, será que seria mais útil? Será que é mais útil investir em aquisições como essa que foi feita nesse ano para construir um negócio mais amplo e menos só de corrida, transporte de pessoas? Eu acho que talvez seja isso que está por trás da estratégia ali. Faz sentido. Mas vale ressaltar que apesar de a Uber ter vendido, enfim, parecer que a Uber não aposta mais no carro dos autônomos, que a Uber é uma das maiores... Ela vendeu, mas ela continua investindo nisso. Ela se tornou uma das maiores investidoras. Dessa empresa que ela vendeu. Dessa empresa que ela vendeu. O CEO da Uber tem cadeira no conselho da empresa. E vale ressaltar também que a gente tem mais um monte de empresas nessa corrida. Quando a gente sai pelas ruas de São Francisco ali, a gente vê os carros do Google testando na rua, a gente vê os carros da GM, a gente vê a Tesla, enfim. Então tem a própria Apple, apesar de pouca gente saber disso, a Apple vai lá e ela não bota o símbolo dela, mas são carros pretos que andam pelas ruas ali testando, enfim. Então a gente tem... Está todo mundo nessa corrida do ouro aí, que nos causam o todo. Então o fato não é se, mas quando vai acontecer. E talvez a Uber percebeu que demoraria um pouco mais ou que custaria muito para ela fazer isso, que nesse momento não era isso que ela tinha que fazer, se ela quisesse continuar relevante e crescendo ou talvez dar lucro nos próximos anos, talvez por pressão dos investidores, enfim. Mas foi um movimento super claro e super importante. e um novo foco da empresa. E talvez a gente veja nos próximos trimestres de resultado da Uber serão completamente diferentes do que o mercado está acostumado a ver. Mas o bacana é que acho que o aprendizado que fica aí para quem está assistindo é o fato da palavra foco. Quando a gente pensa em foco, muitas vezes a gente pensa em uma coisa que talvez deixa a empresa menor ou faz pouco e as empresas inovadoras grandes estão abrindo diversas frentes. Mas o foco em alguns momentos é chave para você recompor ali sua estratégia, recompor seus recursos e usar esses recursos de forma a construir um negócio mais sustentável, mais lucrativo ao longo do tempo, que é uma verdade de qualquer negócio. As empresas existem para dar dinheiro. No curto, médio e longo prazo, em algum momento tem que dar dinheiro. Então é também uma preocupação das empresas do Vale do Silício. Isso se reforçou dentro da pandemia. Então acho que esse é o grande aprendizado que a gente tira do fato de que, apesar de ser uma empresa extremamente inovadora, está também consciente dos seus investimentos e das suas capacidades de competição. E mesmo assim manteve um pezinho ali na empresa que ela vendeu, porque também ela não vai pagar para ver. Então se o mundo transformar mais rápido, ela quer também ter uma chance de poder trazer isso para dentro de novo. Provavelmente deve ter um direito à compra de volta, enfim, algum mecanismo para trazer de volta. Mas enquanto isso, ela vai investir no core do seu negócio, que é essa logística, conveniência e tal e tudo mais. Então acho que é isso. Obrigado pelas contribuições, pelas perspectivas. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.